Vida Nova Quem a tua graça alcançar Já não pode ser o mesmo Quem contigo encontrar Quem ouvir a tua voz Não pode mais voltar atrás Como é tão suave o teu amor Seguir a tua lei Traz paz ao coração É muito mais feliz Quem já aprovou Do teu amor, Senhor Vida Nova Te encontrar Quem a tua graça alcançar Vida Nova Te encontrar Quem a tua graça alcançar Já não pode ser o mesmo Quem contigo encontrar Quem ouvir a tua voz Não pode mais voltar atrás Como é tão suave o teu amor Seguir a tua lei Traz paz ao coração É muito mais feliz Quem já aprovou Quem já aprovou No teu amor, Senhor Vida Nova Vida Nova Te encontrar Quem a tua graça alcançar Vida Nova Vida Nova Te encontrar Quem a Tua graça alcança? 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 Quem a Tua graça alcança?